eu vou mostrar para você aqui esse tipo de puleiro que se vende aí muitas agropecuárias em pet shop e eu digo para você não comprar esse tipo de puleiro para os seus pássaros canários ou seja lá qual for o pássaro que você queria porque quando você tira aqui a a tampinha olha só não sei se meu cameraman aqui vai conseguir filmar dá um zoom aqui e é um foco é um habitat para piolhos fungos eu já tive infestação de piolhos nos meus canários porque os piolhos começaram a se proliferar aqui dentro desse puleiro tá então olha aqui ó como é que fica a o tampão dele então não é um tipo de puleiro que você vai conseguir lavar como lavar isso aqui é muito difícil né ter um arame uma bucha ali dá muito trabalho e além do mais ele encarde aqui nessa essas ranhuras então esse tipo de puleiro aqui ó eu elimino do meu canal do meu canario tem outros puleiros que são melhores e plásticos que tem alguns poucos por dentro né mas talvez o melhor ainda seja o puleiro aqui de madeira né que pode ser lavado tem um tempo de uso né depois tem que ser trocado mas aquele de plástico que eu mostrei para vocês não use aquele tipo de puleiro tá bom um abraço para todos fique com deus e aí e aí e aí e aí